Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Para vocês, Banda Show! Para vocês, Banda Show! Para vocês, Banda Show! Para vocês, Banda Show! 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 Amém. 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 Vamos aplaudir a tua senha! Guerra aí! Esse é o décimo Primeiro concurso de bandas e poparra Difer que Candeias, Bahia Realização, Prefeitura Municipal de Candeias Primeiro concurso de bandas e poparra